Usa as duas bolsinhas, tá? Tem que derrubar todas, joga de novo, de novo, eita, legal, vamos levantar, vamos levantar os pinos, vamos levantar os pinos, bora lá, que cor é esse aí, verde, e esse, e que número é esse aí, e essa letrinha que tá caindo aí, arrume ela, que letra é, letra D, amarelo, e essa, e essa, laranja, e essa aí, marrom, coloca aí, vermelho, e esse número aí, que tá no vermelho, qual é? Um, legal, tia, pega, pega, qual é a cor que você quer que eu pegue? Rosa, o rosa, que número é esse aí, no rosa? Três, A, o três, e o número, três, e a letra, E, pronto, e essa aqui? Dois, U, e P, letra, letra, que letra é? U, dois, e a cor da garrafia? P, certo, coloque lá, agora, falta outra, qual é essa daí? Isso, muito bem Parabéns, agora vamos jogar de novo Ui, caiu de novo Vamos juntar? Juntar de novo Muito bem Isso aí Vamos jogar a bola É isso aí Joga a bola Mais muita falta? Quantas garrafas? Três Vai derrubar as três Eita Falta quantas garrafas? Duas Isso, pega lá a bola Eita Eita Falta quanto? Uma Uma bola Uma garrafa Desculpa Uma garrafa Titia Derruba a garrafinha Vai Ai Ah, que pena Joga de novo Eita Joga de novo Vai mais pra perto É, vai Aí tá bom Vai acertar Calma Tá bom aí Joga aí Falta 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 uma Garrafa Isso Você vai acertar agora Joga Quase Faltou um pouco Que cor é essa aí Que não quer cair De jeito nenhum Isso O roxo não quer cair Vai Aê